Música Seja céu aberto ou em minas subterrâneas, o trabalho em altura em escadas e andames faz parte do dia a dia das empresas de mineração e pode fazer parte da sua rotina também. Acima de 2 metros de altura, alguns cuidados e atenção são fundamentais, sem falar nos equipamentos de proteção coletiva e individual. No episódio de hoje você vai conhecer o que é e como funciona uma análise de risco, a importância dos equipamentos de proteção individual no trabalho em altura e técnicas de movimentação em altura. Música Antes de começar esse tipo de atividade, uma análise de riscos do trabalho deve ser feita. Nessa hora, a equipe de SST identifica riscos potenciais. Você também pode contribuir nessa identificação. Depois, os profissionais de segurança e de produção trabalham para definir as melhores medidas para eliminar ou minimizar os riscos. Eles avaliam o local da atividade a ser realizada, o isolamento e sinalização, os pontos de ancoragem e as condições meteorológicas, definem os procedimentos de segurança, os dispositivos de proteção coletiva e individual, analisam o risco de queda de materiais, as situações de emergência, resgate, o sistema de comunicação e a forma de supervisão. O documento com análise de risco deve ficar disponível para consulta enquanto durar a tarefa e deve ser atualizado todos os dias. Assim, se o ambiente mudar por conta da chuva ou novos equipamentos forem usados, as medidas são repensadas. Análise de risco pronta, o checklist é elaborado. Uma maneira de conferir a segurança nas alturas antes de começar a atividade. Outro documento importante é a permissão para trabalho de alto risco, que, quando necessária, deve ser preenchida e assinada pelo supervisor ou por alguém do SESMIT da empresa. O trabalho em altura só pode começar depois do isolamento físico e da sinalização. A ideia é impedir a passagem de pedestres e veículos embaixo do local onde a tarefa vai ser feita. Mas, quando não for possível, uma cobertura ou plataforma é colocada. Dessa maneira, você e seus colegas estarão protegidos. Se as vias de acesso forem interditadas completamente, o responsável pela tarefa deve informar a todas as áreas da empresa e, ainda, indicar o local exato, por quanto tempo e as alternativas de passagem. Com o local preparado, já podemos colocar os equipamentos de proteção individual. Eles são definidos pela análise de risco. Anote aí os básicos. Calçado de segurança Capacete de segurança com jugular Luvas de raspa ou vaqueta Travaquedas simples ou travaquedas retrátil Cinto de segurança tipo paraquedista com dois talabartes Ou cinto de segurança abdominal tipo eletricista E óculos de segurança Se você vai subir ou descer em escadas e andames, o travaquedas simples e o cinto de segurança tipo paraquedista com dois talabartes devem ser usados. Eu estou aqui com o Lucas Costa, que é mecânico industrial e ele vai explicar direitinho como se faz para ficar seguro o tempo inteiro. Então, Lucas, como se trabalha com segurança? Para termos um trabalho seguro em altura, é necessário que sempre que formos executar as atividades fazermos a inspeção adequada dos equipamentos que devem estar em perfeitas condições e com a data de validade sempre em dia. É importante ressaltar também que quando formos executar a atividade sempre temos que ter total atenção durante a execução da tarefa. O uso do talabartes e do travaquedas é essencial também durante a atividade porque os dois talabartes sempre têm que estar atracados no momento da subida para que tenhamos um trabalho seguro durante toda a atividade. Agora, até o trabalhador passar a usar o cinto de segurança, o travaquedas como você está, passa por um treinamento, né? Com certeza. Todos os anos é necessário reciclar esse treinamento da NR35, para que estejamos sempre aptos a executar a nossa atividade. Então, preparado sempre? Sempre. Porque segurança é o primeiro valor. E para que tenhamos um trabalho seguro, o treinamento é essencial. Para andar de um lado para o outro lá no alto, o certo é usar cinto de segurança com travaquedas retrátil. Ele deve estar ligado ao cabo guia e fixado numa altura de, no mínimo, um metro. O suporte de fixação do cabo de aço guia merece cautela. Os pontos de ancoragem devem ser avaliados de acordo com o projeto de engenharia e colocados nos lugares certos. Os telhados, as pranchas, tábuas e passarelas não podem ter nós, rachaduras ou qualquer defeito que prejudique sua resistência. Em dias chuvosos ou com ventania, evite serviços nas áreas externas. E nada de improvisar. Subir ou descer dos locais de trabalho somente utilizando as escadas ou vias planejadas e executadas para garantir a sua segurança. Se por acaso for encontrado algum risco, é necessário emitir o relato da não conformidade para a linha de comando. Só depois da autorização, com as medidas de segurança necessárias, a atividade pode ser feita. A mesma regra vale para quando o serviço for feito perto de redes elétricas. Hoje você viu. A análise de risco do trabalho serve para definir quais medidas de proteção são necessárias em cada serviço. Quais EPIs você deve usar nas atividades em altura. E esse foi mais um dia de muito trabalho e bastante aprendizado nas alturas. Eu vejo você no próximo episódio. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho